Ah, que sono cara, mas já é hora de acordar, a vida mudou, pensamentos novos, hoje eu sou um cara normal. Seis horas, vou tomar um banho, um banho quente, depois escovar os dentes, tomar um café com a família, bebê, bebê acorda, acorda meu nenê, já já tem escolinha. Mamãe, amanheceu o dia, que gostoso, isso é família, um café do mais simples possível, simplesmente pra manter a fé. Mandaram o moleque pra escola, de boa, vai lá Yuri, joga aquela bola, isso, curte a vida, assistir no jornal, ser um cara normal, tô ligado qual que é, tá na hora de ir pro trampo, hein. Dou um beijo na esposa, na minha mulher, coloco um boné, já era, vamos nessa, vou trampar, garantir o pão de cada dia. Tô saindo na rua, dona Maria, bom dia, e aí Pedrão, e aí Bigode, é isso aí, fé no coração. No busão leio a bíblia, nada me incomoda, deu a hora, deu a hora. Chegando no trampo, responsa, é responsa, responsa total, sou um cara normal. No almoço com qualquer, no bolso, depois do rango quente, não pega nada, tô feliz alimentado. Oi meu brother, me dá aí aquela coca gelada, pode crer meu guerreiro, se você achou toda essa ideia banal. Entenda, a loucura acabou, sou um cara normal, um cara normal, na paz de Deus. Sou um cara normal, sou um cara normal, sou um cara normal. Domingo, na igreja, com a família, tranquilo, sem treta, sem briga, sem cobiça. Esquecendo as loucuras do dia a dia, tudo vira pó, desse mundo não se leva a nada. Aquele mundo eu não volto jamais, não existe preço para minha paz, para minha paz. Sou um cara normal, sou um cara normal. É, hoje eu sou um cara normal.